Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje vamos falar sobre a série que acabou de chegar na Netflix, nós recebemos acesso antecipado mas só quisemos postar esse vídeo pós a série chegar, chegou Resident Evil, a série Resident Evil é baseada, dizem que é baseada no game, no prólogo do game que todo mundo já conhece, todo mundo já viu já teve filme com a Mila Jojovic, já teve um filme quase que era bom do Resident também mas Resident, a série, ela é ambientada no universo da família Wesker Wesker entre Jade e Billy Wesker, e também o Albert Wesker, esse personagem que você sabe que faz parte do Resident na série ele já foi trocado de ator, o ator nas animações, nos filmes, no game, é loiro e botou um rapaz negro que eu achei muito interessante, eu gostei da escolha do Albert Wesker ser esse ator mas, essa série traz ambientação nesses dois personagens, a Jade e a Billy que são, ela traz dois momentos da série, que são momentos da série a série é ambientada nesses dois universos dessas duas pessoas, que é a Jade e Billy a série, a série conta a história dela jovem com 14 anos, pré-adolescente chegando na New Harkon, que é a nova Harkon o universo se passa anos depois da explosão da bomba que destruiu a Harkon a cidade de Harkon, que é onde foi que começou o vírus, aquela coisa toda do Resident baseado já na série, nos games tem muita coisa a ver com o game? não, tanto você tem que pensar assim passou a história do game, eles estão em um novo momento com personagens novos mas sim, tem coisas que estão baseadas na série do game como o próprio Albert Wesker que é o capacho, ou o soldado de linha de frente da Umbrella Corporation nele, nessa série, ele é pai dessas duas meninas que se ambienta nesse universo que está entre o futuro contando depois do universo, depois que a Umbrella Corporation lançou o Remédio Joy para o passado, entre elas tentando descobrir o seu envolvimento, do seu pai aquela briga de adolescente, eu não gosto de você eu sou revoltado, ai ai ai, eu odeio o mundo mas, esse universo é bem interessante porque eles casam bem os episódios entre futuro e passado entre a Jade fugindo do futuro, tentando investigar para encontrar o primeiro zumbi o primeiro zumbi que a gente vê no Resident é sempre o primeiro zumbi da horda que toma conta, que ordena, que controla os outros zumbis o zumbi zero ela tenta encontrar, investigar no futuro, em 2036 ver se encontra esse zumbi a gente está bem perto, falta só 14 anos será que a gente vai ter zumbi? será? será que a gente vai ter zumbi? eu espero, que eu estou treinado você está treinado para um ataque zumbi? eu estou ela vai tentar investigar, encontrar para ver se tem uma anomalia ou então identificar um zumbi diferente que controle todos os outros zumbis que a gente vê aqueles zumbis andando ele mistura um pouco os zumbis que a gente está acostumado a ver com The Last of Us Say com aquelas cascas aparecendo os zumbis do Resident também já com as caras mais diferentes e o que eu gostei foi a introdução também dos animais que a gente já vê em Resident gigantes cara, não vou dar um spoiler de um que é para você ver mas dos restantes eu vou falar esse vídeo vai ter um pouco de spoiler porque eu preciso contextualizar para vocês mas ele vem uma narrativa bem colocada uma série que você vai assistindo o primeiro ao quarto episódio é muito eletrizante vai, foge, pega volta para o passado conta porque ela está fugida ela não está com a irmã porque ela está assim ela não quer ser da Umbrella porra, você vive no mundo da New Recon da Umbrella você é dependente da Umbrella Corporation seu pai é o cabeça de tudo um dos cabeças e você não quer papo com elas peraí, como é assim? e nessa introdução nessa contextualização até o quarto episódio vai o quinto, sexto daquela macia cara eu nunca vi um gordinho lutar como o gordinho que aparece nessa série é a primeira vez que eu vejo uma ação uma cena de ação muito foda com esse ator cara eu adorei a cena que ele está fugindo de uma prisão que eles estão lá e ele matando o zumbi como o bicho vai dar um caceta que metralha o zumbi cara isso é Resident você fugir de zumbi isso pra mim casou bem você tentar economizar suas munições eu adorei também quando eu vi uma cena lá com a máquina de datilografar aquela velha máquina de datilografar que você faz o save games quem acompanhou me acompanhou fazendo Resident 2 na Twitch viu que aparece muita máquina de datilografar sim nessa cena ela tenta fugir pra voltar pra a universidade que é um canto que ela faz pesquisas e as pessoas guardam arquivos guardam materiais pra tentar manter a humanidade ainda lembrando do seu passado dentro dessa contextualização que ela tenta chegar até onde está essa cidade ela é muito perseguida pela Umbrella porque ela fugiu da Umbrella quando era jovem e alguém está pesquisando ela está correndo atrás dela eu não vou dar esse spoiler porque você tem que ver a série se passa são nove episódios oito episódios são oito episódios episódios bem como eu falei até o quarto episódio está bem interessante se você gosta de ver crítica escrita tem a crítica da Karen lá no site que ela falou da série também e eu estou fazendo a crítica aqui da série falada né de vídeo a série traz bastante coisas os zumbis traz os linkers traz os monstros cara era cada monstro aparecendo cada fala nos contextualizando que eu parava pausava e dizer tem no Resident tem uma das coisas que eu gostei muito também foi trazer a Lisa Ever Everworks eu corri vou botar o editor vai botar o nome dela aqui a Lisa que ela também é mostrada que é uma das coisas do Resident 2 2 não é da mansão do Resident 1 que a família está naquela residência que ela tem você sabe que eu vou dar spoiler para vocês então tudo vem contextualizado não vou deixar bem claro aqui para vocês não é baseado no gaming não é ele tem pigmentos do gaming lembranças passageiras a gente tem que botar e esquecer dizer não é uma série baseada no gaming é uma série Resident Resident tem um histórico muito grande que não tem como você tirar o nome Resident e dizer que é outra coisa mas eles souberam dosar de maneira correta a maneira do Wesker aparecer cara tem uma cena do Wesker que eu ai meu Deus o Wesker eu ri eu ri porque me lembrou Blade me lembrou Blade mas eu gostei velho eu achei bem interessante toda a contextualização eu esperava mais do Wesker daquela capa preta ele aparece é um spoiler desculpa mas vai e toda aquela manobra dentro da Umbrella Corporation tentando fazer o remédio Joy e toda o mesmo com todo o caos que acontece durante a série ela ainda consegue botar o remédio pra funcionar e criar em 2036 um mundo sem um caos caso dos zumbis que você tem que viver entre mãos coordenadas e presas da Umbrella e viver fugindo de zumbi ou você é obediente serviente a doutrina da Umbrella ou você tá jogado na rua pra sobreviver então cria-se núcleos cria-se fugitivos cria-se o pessoal da universidade cria outro o povo lá pagão com a parte de crença né que também é do Resident 5 né 5, 6 4, 5 e traz esse Resident ela traz também a New Harkon é na África que já é do Resident 4 também traz os linkers como eu falei traz coisas que você vai pescando dentro da série é uma série legal é uma série que você consegue maratonar muito rápido você pegar um dia todo você consegue ver ela porque ela não é cansativa é uma série bem gostei de alguns efeitos especiais gostei dos animais que aparecem é legal cara tem uma parte do aranha lá que eu porra caramba tem no Resident mas ficou devendo também alguns efeitos 3D eles poderiam se não tinham tanta verba pra forçar um 3D foda poderiam simplesmente usar o artifício do suspense do pá tá do susto mas não foi usado mas é uma série que vem contando a história da Jade tentando encontrar esse primeiro zumbi tentando fugir também da Umbrella espero que vocês tenham gostado do vídeo clique em gostei compartilhe com seus amigos e não se esquece de seguir a gente no canal e compartilhar e de se inscrever ajuda a gente que isso fortalece a gente trazer mais conteúdos semanais diários fazer mais live ter mais convidados aqui cada inscrito que entra no nosso canal é mais visibilidade compartilhe que também ajuda valeu galera nerd fui e aí Obrigado.